podem cobrar, podem cobrar a gente mas também se a gente acertar atura acertar na visão das pessoas é mais do que a nossa obrigação tá ligado? é isso que me pega obrigação é forte não faço ideia, moleque, eu sou o pior que a cada um vai palpitar, de verdade mesmo não acerta um palpite e aí, agora a voz tá vindo só de um lado? e agora, tá vindo do outro? isso aqui é muito sedutor você é muito sedutor, né? essa cena é Luiz tá ligado? isso é muito... Luiz, você volta pra São Paulo quando? amanhã, eu volto amanhã amanhã, né? quer almoçar amanhã? que horas? eu tô de bobeira de repente, de repente manda uns zaps manda uns zaps eu volto amanhã às sete da noite quem quiser me encontrar no Santos Dumont pra tirar uma foto pode me encontrar no Santos Dumont e dar uma autógrafa também, né? autógrafo eu não sei dar autógrafo mas assim, rabisco lá tua camisa, tá ligado? e é isso mentira, gente não vão ao Santos Dumont não, tá? que os caras não vão deixar tu entrar não tem cara de bandido os caras falam mesmo essa porra aqui é bandido não maluco, porra mas é é isso não, vão sim vão tirar foto com o Luiz sim vai lá encher o saco dele